Nós vamos então com o nosso Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, Psicografia do Divaldo, capítulo 3, Reminiscências. É o tema aqui do nosso capítulo de hoje. Jerusa, bom dia. Nós vimos no capítulo anterior, o doutor Inácio Ferreira, apresentando para Filomeno de Miranda, o trabalho feito no Hospital Esperança. E após essas orientações que ele trouxe, quem são os pacientes, quais são os objetivos das equipes ali envolvidas, os tantos profissionais que acabam também se dedicando ao desenvolvimento do trabalho e também ao aprendizado, já que esse hospital também tinha ali aquela característica de um hospital-escola. Então, nomes de grande expressão nas ciências terrenas se dedicavam ao estudo, ao auxílio da evolução daquele conhecimento da saúde mental. Então, eles falam para nós aqui de três terapias que são fundamentais aplicadas naquele trabalho. A musicoterapia, a prece-terapia e a amor-terapia. Então, tudo isso tendo como base e aplicando todas as técnicas de recuperação, principalmente porque os pacientes desse hospital eram pacientes que tinham sido espíritas, muitos deles médios, mas que tinham utilizado esse conhecimento, essas responsabilidades com negligência e acabaram sofrendo influências espirituais bastante perturbadoras e acabaram depois entrando nesse estado de grande perturbação, trazendo distúrbios mentais significativos e depois, no plano espiritual, foram então acolhidos para esse tratamento. O hospital que foi criado, idealizado por Eurípides Barçanufo e auxiliado por outros tantos espíritos. Então, agora nós vamos começar a compreender um pouquinho mais agora sobre alguns ensinamentos que o Filomeno vai apresentar para nós. Bom dia, Didemar, bom dia, embaixador. Bom dia, Amasa. Muito bem, vamos lá. Só lembrando também que esse Hospital Esperança, ele é descrito com bastante detalhes por Hermâncio Dufo, lá no livro Lírios da Esperança. Então, esse Esperança, do Lírios da Esperança, é exatamente o Hospital Esperança. Então, ela apresenta lá, falando bastante sobre as dificuldades que muitos espíritas acabam enfrentando nos tratamentos, na recuperação, adaptação no plano espiritual. Mas vamos lá. Diz aqui, então, Reminiscências, capítulo 3. As informações do Dr. Inácio Ferreira deram-nos a dimensão perfeita da grandeza espiritual de Eurípides Barçanufo, cuja dedicação à vivência do Evangelho, à luz do Espiritismo, dele fizeram um verdadeiro apóstolo da nova era. Dando prosseguimento ao seu ministério de amor, ao mestre através do próximo, colhido pelo vendaval da alucinação, com um grupo de abnegados mensageiros da luz, ergueira sem medir esforços aquele nosocômio para o socorro dos enfermos da alma e o estudo preventivo da loucura, assim como das terapias próprias, com especificidade na área dos transtornos obsessivos de natureza mediúnica atormentada. Então, aqui a gente já traz o grande objetivo dessa instituição e de todos os esforços dos profissionais envolvidos ali naquele trabalho. Sem dúvida, sendo a mediunidade uma faculdade inerente ao espírito, que a deve dignificar mediante o seu correto exercício, todos os seres humanos, de alguma forma, são lhe portadores. Que a gente vai lembrar Kardec disse, né? Que de modo geral, quando se fala em mediunidade, todos nós temos, num grau maior ou grau menor. Existem debates a respeito do que vem a ser a mediunidade em si. Mas o que a gente vai entender aqui, é que nós estamos falando da capacidade que o plano espiritual, o espírito tem, de influenciar de alguma forma o encarnado, e vice-versa. Então, nessa relação entre mundo físico e mundo espiritual, nós teremos, desde aquelas influências que são ostensivas, desde aquelas influências que são sutis. Então, quando nós falamos em influências espirituais, nós estamos falando, ok, obrigado, nós estamos falando da capacidade de intercâmbio entre as duas mentes, a mente do encarnado e a mente do desencarnado. Então, por isso é colocado para nós que a mediunidade é a faculdade inerente ao espírito. E aqui nesse caso, que a deve dignificar mediante o seu correto exercício. Aqui nós estamos falando da mediunidade ostensiva, do médium ostensivo, que através dessa faculdade, dessa habilidade, ele consegue, com esse intercâmbio, desenvolver algum tipo de trabalho. Então, aqui aumenta a responsabilidade, por quê? Não é apenas um indivíduo ser médium, É o médium que é educado, ele é orientado, instruído, para o desenvolvimento de um trabalho. É aí que entra o agravante. Porque ele reencarna com uma missão, dentro da sua programação reencarnatória, com o objetivo de se desenvolver e auxiliar no desenvolvimento, de uma instituição, de um trabalho e de pessoas. Quando ele não cumpre, isso acarreta para ele uma carga maior, porque, para quem muito foi dado, muito será cobrado. E essa cobrança vem exatamente pela falha que esse espírito tem, no cumprimento da sua tarefa. Agora, nós temos aqueles que são médiums, que trazem essa sensibilidade, por ali motivos, que são motivos provatórios, motivos expiatórios, seja lá como for, e ele sem o conhecimento, claro que ele sofre, porque no plano espiritual ele foi preparado para isso. Mas aqui no plano físico, ele não tem essa consciência do trabalho que precisa ser desenvolvido, e portanto, ele tem ali um peso diferente. É por isso que esse Hospital Esperança, ele foi desenvolvido exatamente para acolher aqueles que, tendo como missão, e falharam nessa missão, acabaram depois sofrendo todos os agravantes por causa dessa influência que ele vivenciou. Então aqui é o propósito desse nosso trabalho. Quando se expressa mais ostensivamente, em razão de compromissos espirituais anteriores, é campo muito vasto a joirar, exigindo comportamento consentâneo com a magnitude de que se reveste. Ao mesmo tempo, em razão das defecções e conquistas morais do seu possuidor, situa-se em faixa vibratória correspondente ao grau evolutivo dele, produzindo sintonia com entidades que lhe correspondem ao apelo de ondas equivalentes. A gente acha até estranho, né, embaixador? Alguém que entra numa sala, coloca um link e sai. E pior que tem gente que ainda clica para ver o que é. Então fiquemos atentos aí a essas influências, a essas interferências. Angelina colocou, né, poderíamos dizer que o intermediário entre o mundo material e o mundo espiritual... Sim, não apenas podemos dizer como a própria definição de médium, como Kardec coloca, é aquele que é medianeiro, é aquele que se encontra no meio entre a comunicação que se divulga no plano material com aquela informação, aquela orientação que chega, ou aquela comunicação que chega do plano físico, do plano espiritual. Então são comunicações que estão ali entre duas dimensões, mas que para que aquela que vem e aquela que se propaga a necessidade de um intermediário, daquele que faz essa conexão. Então, sem dúvida, esse é exatamente o papel do médium. Então a gente vai colocar intermediário, intermediário é aquele que fica no meio, o médium é exatamente aquele que fica no meio. Então basta a gente apenas ali observar a própria expressão que vai fazer com que o médium tenha essa responsabilidade, esse papel. Assim sendo, torna-se veículo dos pensamentos e induções próprios à sintonia a todos aqueles, encarnados ou não, que são semelhantes aos sentimentos do médium. Então aqui o que o Filomeno traz para nós é uma definição básica do que é a mediunidade, das suas responsabilidades, do seu papel, das consequências, das suas atitudes mentais, e também do seu papel nas ações que ele pratica na sua vida cotidiana. Por isso mesmo, quando enrompe a mediunidade, não raro transforma-se em grave tormento para o seu portador, por colocá-lo em campo diferente do habitual, expondo-o às mais diferentes condutas morais e mentais, procedentes do mundo espiritual, e que se sucedem de maneira volumosa e perturbadora. Aqui é algo bastante interessante, principalmente quando a gente estuda sobre a mediunidade, para aqueles que têm um conhecimento básico, um conhecimento inicial. Porque quando alguém, diferentemente, vamos começar por uma linha de raciocínio diferente, quando alguém tem ali o início da sua educação espiritual, dentro do meio espírita, a partir da evangelização, a partir ali da vivência dentro desse grupo social, conhecendo os termos, conhecendo personagens, conhecendo trabalhos, conhecendo instituições, e surge a mediunidade, ela acaba aflorando, esse indivíduo já tem ali uma mentalidade diferente, além do próprio ambiente onde ele se encontra, onde ele terá suporte e orientação a respeito dela. Agora, quando a mediunidade surge para alguém que não está nesse ambiente, e ela surge como uma novidade, geralmente aquela pessoa tem uma vida comum, não necessariamente sustentada por valores nobres, valores desenvolvidos, porque é uma pessoa comum que vive ali a sua vida, no seu cotidiano, satisfazendo ali os seus interesses e necessidades, do modo que é mais fácil, do modo que é mais prazeroso, e de repente surge a mediunidade. Surgem ali os sintomas da mediunidade, fazendo com que muitas vezes, a vivência dela acabe entrando em choque com aquilo que ela deveria ser a respeito dessa faculdade que aflora. portanto, aqueles espíritos, aquelas entidades que estão afinizadas com ela na forma como ela vive, são entidades que passam a se manifestar e muitas vezes trazendo transtornos das influências que exercem. Então nós temos aqueles que tem a mediunidade que aflora num ambiente espírita, por exemplo, onde esse entendimento já é bastante natural de ser explorado, de ser compreendido, e aqueles que numa vida comum, uma pessoa que muitas vezes não tem sequer uma religião de vivência, ela pode ter uma religião protocolar, mas não de vivência, então quer dizer, ela vai num casamento, ela vai num batizado, ela vai num funeral, mas a sua vivência não é pautada nas bases filosóficas e morais daquela religião. E aí então surge a mediunidade. E é por isso que ele coloca, vou ler mais uma vez, para a gente poder agora contextualizar dentro desses dois cenários, para a gente ver o que acontece. Quando enrompe a mediunidade, não raro transforma-se em grave tormento para o seu portador, por colocá-lo em campo diferente do seu habitual. O que era o seu habitual? Ele vivia a vida dele tranquilamente, sem qualquer preocupação de influência que viesse a interferir no seu dia a dia. Só que agora essa influência, em afinidade com o modo como ele vive, é uma influência que traz para ele perturbações. Se torna para ele um grave tormento. E aí então é fora do habitual, porque o habitual é quando os olhos não veem, o coração não sente. Então é tranquilo, só que agora, entre aspas, os olhos passam a ver. E aí então ele passa a perceber a interferência, passa a sofrer a influência. E aí então ele será exposto às mais diferentes condutas morais e mentais, procedentes do mundo espiritual, e que se sucedem de maneira volumosa e perturbadora. E de um modo geral, Angelina, a gente pode dizer que essa perturbação, como consequência dessa influência espiritual, ela é praticamente uma unanimidade para quase todas as pessoas. até mesmo aqueles que não são, que são espíritas, acabam passando por essa dificuldade, porque, embora sejam espíritas, não necessariamente vivem o espiritismo. Mas eles ouvem falar, eles entendem o que é obsessão, o que é influência espiritual, quais são os trabalhos e tal, e de repente a mediunidade aflora, e aí vem assim, qual é exatamente o grau de comprometimento que ele tem com essa filosofia que ele abraçou. Se há um comprometimento protocolar, ah, eu sou espírita, eu fui ver nosso celular no cinema. Ou eu sou espírita e eu vivo isso no meu cotidiano. Então por isso a gente vai perceber esse contraste que existe entre aquilo que ele sabe, aquilo que ele sequer sabe, e a realidade da influência espiritual. E a gente vai ver essas histórias, por exemplo, na história do Divaldo, na história do Chico, na história do Raul. Eles contam essas três referências que nós temos, dentre tantas outras, e até mesmo aqueles de nós aqui no grupo, que vivenciam a mediunidade ostensiva, também passaram por isso. Começaram a sentir os transtornos, e muitas vezes professando outras crenças. Então o que ele coloca para nós aqui é uma realidade que faz parte, naquele momento em que a mediunidade se torna ostensiva, a realidade do indivíduo no seu campo, no seu campo social, começa agora a se manifestar no seu campo psíquico. Através dessa conexão com o plano maior. Ou o plano menor, dependendo ali da dimensão onde as influências são exercidas. E aqui ele continua. Para mim, que era católica, foi necessário um aprendizado bem forte. Pois é. Dudu já teve a oportunidade também de conversar com a gente lá no canal do Espiritismo Net, para falar um pouquinho sobre o começo. Também foi ali bastante complicado. Não é fácil não. Desequipado de conhecimento e recursos para contrabalancear as ondas psíquicas e as sensações físicas delas decorrentes, experimenta distúrbios nervosos, tais como ansiedade, depressão, a insegurança, o mal-estar físico, as cefalagias, os problemas de estômagos, cefalagias aqui no caso, dores de cabeça, problemas de estômago, de intestinos, as tonturas, e quando resultam da absorção das energias negativas que lhes são direcionadas pelos próprios adversários, assim como por outros espíritos, perversos uns, zombeteiros outros, mal-querentes quase todos. Então, pelo fato do indivíduo já trazer, porque todos nós reencarnamos trazendo, claro, marcas negativas no nosso currículo, então, influências, então, relações negativas, ações negativas, débitos pendentes e tudo mais, e é então quando a mediunidade aflora, é como se o canal de comunicação se abrisse, e tudo aquilo que era feito de um modo silencioso, através de uma influência espiritual oculta, agora se torna uma influência espiritual clara e ostensiva, e muitas vezes muito agressiva. pelo fato dessas relações que antes se encontravam desconhecidas, passam a ser conhecidas. E o indivíduo, então, que antes sofria apenas uma influência, agora passa a ser realmente ali, passa a sofrer interferências desses espíritos. é certo que jamais escasseia a misericórdia divina, a misericórdia divina através do amor, da inspiração que verte do seu guia espiritual na sua direção, das induções para a prática das virtudes, da oração e do dever, mas que nem sempre são captadas e decodificadas conforme seria necessário para os resultados imediatos. Então, aquele que reencarna, reencarna também ali, claro, ele não é lançado nesse campo de batalha isolado, ele tem ali todo o suporte, ele tem ali toda a orientação, só que na verdade depende dele se colocar ali em sintonia para perceber essas orientações. É aí que a doutrina espírita traz para nós o valioso e profundo entendimento sobre a relação entre as duas dimensões, que geralmente a gente fala, tem ali um obsessor perto de mim, pois é, mas o seu mentor também está ali. Então a gente tem aquela cultura de visar apenas aquilo que é o problema, mas aquilo que traz também a solução também está do lado, basta que a gente entre em sintonia com ele. É uma questão de sintonizar ali o nosso dial do rádio para entrar em sintonia com a faixa vibratória que para nós é mais adequada. Só que para aquela faixa vibratória mais elevada depende também da mudança de conduta e aquela reforma que é necessária. E aí vai exigir de nós uma disposição que nem sempre está ali aberta para o nosso uso. Depende muito dessa transformação e tal. Por isso que a educação espírita desde o início já vai nos mostrando ali todo o caminho que nós devemos seguir. E aqueles outros que estão afinizados com outras religiões também tem essa mesma educação, não com essa clareza da relação entre as duas dimensões, mas tem também esse caminho de evolução. só que nem sempre é um caminho de evolução tão levado a sério. Porque basta eu ter a minha religião que está tudo tranquilo. Mas é muito importante a vivência daquela religião. Porque cada religião, como a gente sempre reforça, é uma escola do espírito. E os bons estudantes, os bons alunos dessa escola são aqueles que vivenciam. E aqueles outros alunos que apenas tiram a média para passar de ano são aqueles que infelizmente se expõem a essas relações negativas entre os dois planos. Seguindo então, então nós temos influências de todas as ordens, uma influência negativa, uma influência muito elevada, que é o caso dos nossos guias espirituais, influências medianas, que são aqueles entes queridos que estão próximos a nós. Então temos influências de toda a ordem, somos nós que nos sintonizamos com ela. Mesmo elas estando presentes. Dudo colocou a mediunidade não é só para os espíritas, é sim para espíritos. Então o espírita tem sorte de ter o aprendizado, mas o espírito vive essa relação como parte do seu aprendizado, como parte de um chamamento para que ele possa compreender a sua realidade espiritual. Pela tendência à acomodação e por decorrência das más inclinações que visejam do passado, de onde cada qual procede, mais facilmente se dá guarida às vinculações malfazejas do que à condução superior. Quer dizer, a nossa tendência é uma tendência de portas largas de homem velho. Agora as nossas tendências têm que mudar para as portas estreitas da renúncia, da reforma, dos sacrifícios e também do homem novo, reformado, transformado. Então qual é o caminho mais fácil? O caminho mais fácil é sempre o mais perigoso nesse campo moral que nós percorremos. e se torna fácil, um caminho mais fácil, o outro se torna difícil pelo fato de nós não estarmos ainda habituados, mas a partir do momento em que nós nos educamos, esse caminho passa a ser natural. Então ele é apenas um caminho difícil pelo fato de nós não estarmos habituados a ele. A partir do momento em que nós nos orientamos por esse caminho, pronto, o sacrifício acabou porque nós já entendemos e isso se torna parte da nossa própria natureza. Quando, no entanto, o medianeiro toma conhecimento das lições educativas do espiritismo, especialmente através das diretrizes seguras de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, o roteiro de segurança se lhe desenha com maior eficiência, convidando-o a submeter-se ao compromisso sério de trabalhar pelo próprio como pelo bem comum. E aqui nesse caso já é algo bastante interessante. Porque aquele que se apresenta com a mediunidade ostensiva e ele então é convidado a ter o conhecimento do que é essa faculdade e do porquê dela existir, existe aqueles que desejam apenas que ela pare, existem aqueles que desejam controlá-la e existem aqueles que são convidados a colocá-la em prática. Então, nesse caso, nós vamos perceber que a grande maioria prefere aquele caminho do não compromisso. Bom dia, Fabi. Aquele caminho do não compromisso. Porque o caminho do compromisso significa que você vai ter que deixar o seu modo habitual de vida e até mesmo as suas crenças já estabelecidas para você trabalhar num ambiente que para você pode ser ali um ambiente não agradável porque ele vai contra aquilo que você aprendeu. As dificuldades que nós encontramos naqueles que não tem crenças bem desenvolvidas, aqueles que são, que tem a vivência na religião católica, na religião evangélica e tem a mediunidade ostensiva. E como é que você vai mudar isso tudo? Então, na verdade, ali o próprio processo de educação já é o começo. Mas, muitas vezes, essa faculdade vem como um compromisso para que ela seja exercida pelo próprio bem como também pelo bem comum, como é colocado aqui por Filomeno. Então, a gente vê que a mediunidade, o chamamento da mediunidade, ela traz ali compromissos diversos para cada pessoa. E cada um vai ter que, na verdade, o objetivo maior é sempre o motivo de equilíbrio e de transformação pessoal. À medida que se moraliza, o médium se equipa de resistências para vencer as perseguições espirituais, que são um grande entrave ao êxito do seu ministério. Olha só, o ministério do médium. Ministério significa trabalho, compromisso. Particularmente, tendo em vista as paixões inferiores, que consistem em um grande desafio para enfrentar a todo momento. A mediunidade, portanto, pode ser uma aprovação dolorosa, que se transforma em tarefa de ascensão, ou um sublime labor missionário que, assim mesmo, não isenta o indivíduo dos testemunhos, das dificuldades, das renúncias e da vigilância constante que deve manter. Durante a mais recente vilagiatura terrena, lidando com portadores da mediunidade, aqui no caso, o Filomeno fala, durante o tempo em que ele esteve aqui encarnado, trabalhando lá na Federação Espírita Baiana, e lidando com trabalhos mediúnicos, com assistência espiritual, então ele comenta, lidando com portadores da mediunidade, acompanhamos não poucos indivíduos que derraparam em terríveis enganos, assodados pelos seus inimigos desencarnados, que lhes não concediam trégua. Isso acontecia porque neles encontravam tomadas psíquicas para acoplarem os seus plugues, o que lhes permitia o intercâmbio sistemático e contínuo. Recordam-me, por exemplo, do irmão Lugério, que se iniciara no hábito destrutivo do alcoolismo desde muito jovem. Portador de faculdade mediúnica atormentada por necessidade reparadora para mediunidade expiatória aqui. Foi reencontrado pelos inimigos desencarnados que desde cedo, aos 12 anos aproximadamente, o induziam à ingestão de bebidas alcoólicas, inicialmente nas festas familiares e nas de caráter popular, muito comuns na cidade onde residia, para o arrastar por longos anos aos mais abjetos, comportamentos e experiências infelizes. Quando, pela primeira vez, travamos contato pessoal com esse paciente, defrontamos-los, excitado e provocador, na sala das palestras doutrinárias da casa espírita onde morejávamos. Havia terminado a reunião, dedicada ao estudo de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, quando ele se adentrou pelo recinto, visivelmente embriagado, agressivo, utilizando-se de palavras vulgares e gestos grosseiros para fazer-se notado. Gentilmente atendido por um dos membros da instituição, desatou em gritaria e ameaças que criaram um constrangimento geral entre as pessoas que se encontravam de saída e aquelas outras que permaneciam em convenção saudável e despedidas. O nobre diretor da casa, o irmão José Petitinga, que nós já conhecemos, que se mantinha entretecendo considerações sobre o tema, abordando junto a um grupo de interessados, atraído pelo alarido inusitado e acercou-se do enfermo a fim de o atender. Com muita habilidade, tocando-lhe o braço e envolvendo-o em suave magnetismo, retirou-o da sala pública, conduzindo-o para um cômodo mais discreto, onde procurou dialogar com paciência e misericórdia. Era totalmente impossível qualquer conversação edificante, em razão do estado de alcoolismo do visitante inesperado, cujos centros do discernimento e da lógica se encontravam bloqueados. Assim mesmo, as palavras gentis do abnegado diretor provocaram mais rebeldia nos comparsas espirituais que se locupletavam com os vapores alcoólicos que absorviam através do enfermo da alma, logo deixando-o após imprecações e promessas divinditas em altos brados, sem que conseguissem atemorizar ou perturbar o psicoterapeuta sereno. Ato contínuo, o paciente sem suporte fluídico dos seus perseguidores entrou em ligeira convulsão, tremendo e vomitando violentamente, causando profunda compaixão. Logo depois desmaiou, permanecendo inconsciente por alguns minutos, tomado de palidez mortal e débil respiração, formando um círculo de orações, Petitinga e eu e mais alguns companheiros envolvêmo-lo em vibrações de revigoramento, aplicando-lhe passes restauradores de energias que lhe facultaram recuperar a consciência vagarosamente. Passados esses momentos mais graves, a caridade cristã socorreu-o, conforme as circunstâncias do momento, envolvendo-o em esperanças e promessas de paz. Após ser-lhe providenciado concurso monetário para alguma refeição, Ludgerio afastou-se ganhando a praça ensolarada. A impressão que nos deixou foi muito dolorosa. Tratava-se de um jovem de aproximadamente 28 anos que demonstrava o desgaste produzido pelo alcoolismo e a insegurança derivada do processo obsessivo pertinaz com dilacelador. Então ali, a partir desse incidente, inspirado pelos seus guias espirituais, ele retornou em estado de sobriedade às reuniões doutrinárias, uma ou outra vez que se comportava com relativa calma. Avançado, o fenômeno obsessivo já assinalava marcas irreversíveis nas telas mentais do paciente, que o levavam a confundir os conceitos que ouvia, a supor-se facilmente ofendido quando algo o desagradava. Normalmente era de trato irritável, de maneiras rudes e possui dor de ego muito sensível, que o armava contra as demais pessoas que sequer o podiam olhar, produzindo-lhe sempre a ideia falsa de que o estavam censurando. Na complexidade desse problema obsessivo, defrontamos primeiro o paciente soberbo cuja dor não lhe alterara a conduta da existência anterior, quando malograra exatamente na faixa do comportamento obstinado e violento, traindo lembranças de poder e ostentação, que lhe davam um aspecto quase ridículo de prepotência entre farrapos e imundice. E, segundo, os inimigos, insolentes e perversos, aqueles que anteriormente padeceram nas suas mãos impiedosas e hoje buscavam desforçar-se sem qualquer escrúpulo. A punha se instalara quando, identificado na atual reencarnação pelas antigas vítimas, passou a convivência psíquica dominadora, conduzido ao vício no qual experimentava prazer, facultando-lhe descarregar as complexas excentricidades que lhe remaneciam no inconsciente. Podia-se perceber a extensão do ódio que visejava entre ambos comparsas do comprometimento, por quanto esclarecido quanto a interferência desses espíritos em sua conduta, Ludgerio reagia entre blasfêmias e maldições que denotavam a rebeldia que lhe era peculiar, facultando o campo vibratório específico para maior intercâmbio com os perseguidores. Esses, por sua vez, desejavam derrotá-lo cada vez mais, não se contentando em vê-lo jogado à ruína física, moral, mental, econômica, sem qualquer amigo, dormindo em verdadeiras possilgas nas ruas imundas do horrólido Basfond, onde permanecia semi-ebetado. Planejavam recebê-lo após exaurir-lhe as energias animais por vampirização, além do portal do túmulo para darem prosseguimento ao conúbio vingador. Em uma das oportunidades em que se encontrava lúcido e com relativa paz, mantivemos uma conversação mais calma, havendo recolhido dados muito importantes para uma anamnese do seu caso e estudo cuidadoso da questão tormentosa, que sempre me despertava profundo interesse espiritual. Narrou-nos que desde a primeira infância era cometido de sonhos terrificantes, nos quais seres monstruosos perseguiam-no, ameaçando destruí-lo por meio de formas as mais terríveis que se possa imaginar. Sempre despertava daqueles sombrios pesadelos, banhado em auge do suor e apavorado. As sombras da noite passaram a ser-lhe um incomparável tormento. Não tendo renascido em lar equilibrado, consequência compreensível, porque decorrente da conduta anterior vivenciada, os pais não lhe proporcionaram o carinho necessário, antes repreendendo-o, surrando-o, sem aparente motivo e obrigando-o a silenciar o sofrimento que se lhe foi agigantando, a ponto de passar a temer as noites e o sono. Lentamente se lhe instalaram no imo sentimentos de ira e mágoa contra os genitores, transfirindo-o para os demais irmãos que com ele não mantinham bom relacionamento, de algum modo por efeito da sua própria constituição temperamental. Frequentou a escola pública para o curso primário, sempre depressivo e atemorizado, expressando conduta antissocial, até que aos 12 anos experimentou o primeiro trago, no próprio lar, por ocasião do aniversário do genitor. A partir daí, após uma alucinação que o venceu, criando tumulto e sendo sovado impiedosamente pela ignorância que predominava na família, passou a tomar bebidas alcoólicas as ocultas e a entregar-se a pensamentos vulgares na área sexual, que lhe constituía um sofrimento cruel, em razão do surgimento de impotência psicológica que era também resultado da somatização dos conflitos mantidos, bem como efeito do alcoolismo, em instalação no seu organismo debilitado. À medida que os anos se passaram, viu diminuir as perspectivas de vida alegre ou feliz sendo empurrado para a região de Meretrício após desavenças domésticas contínuas, quando sua presença se tornou insuportável na família difícil, em razão das crises alcoólicas que se faziam prolongadas e gravemente perigosas. Muitas vezes foi levado ao cárcere público por policiais impiedosos que o surpreenderam nas casas de lascívia em deploráveis situações ou por desordem nos bares quando lhe era negada a bebida sem o correspondente pagamento. Estava transformado num paria social, detestado por uns e ameaçado por outros companheiros de desdita. então aqui só um trechinho da gente ver o que veio com o Lugério esse companheiro para ver exatamente ali a construção da sua personalidade e a construção da sua história. Dudu colocou aqui a ostensividade a um processo de descobertas de planos que já foi habitado em vidas anteriores e precisa ser tratado em sua casa mental onde na sua essência cristã ou não irá te levar a lembranças pretéritas onde só o conhecimento de muito estudo e adestramento com certeza diminuirão todo esse mal estar inicial que provém desse desconhecimento das coisas da sua alma do seu espírito que precisará crescer ou não então obrigado pela orientação então está aqui como o que é exatamente ter a mediunidade ostensiva o que ela provoca no início dessa descoberta aí a gente vai entender ali a razão cada um tem ali um propósito de fazer com que essa ostensividade nada mais seja porque enquanto a gente pensa num processo mediúnico simplesmente na verdade são portas do passado que se abrem porque trazem aquelas reminiscências como a gente vê aqui no próprio título desse capítulo que começam então a aflorar a partir dessa clareza que a mediunidade ostensiva proporciona para ver esse passado se manifestando no presente e ao mesmo tempo fazendo com que o indivíduo comece a passar por esse processo de reeducação ou talvez a própria educação já que muitas vezes ele nunca teve isso para que ele possa fazer essa educação através como foi colocado aqui para nós o estudo e o adestramento que é com o passar do tempo já vem ali o autocontrole a transformação moral o envolvimento com faixas vibratórias mais elevadas fazendo com que ele seja ali protegido relativamente porque é uma proteção relativa porque isso faz parte da sua própria história e isso não desaparece ele precisa ser resolvido aquelas pendências do passado precisam ser solucionadas portanto não é assim vamos protegê-lo e fazer com que aquilo desapareça a pendência ainda continua então ele aprende a resolvê-la então a gente vê o que é esse afloramento e esse caso que a gente está vendo ilustra bem isso vamos lá seguindo aqui para nós obrigado pela participação exatamente ostensividade não é doença é tratamento pelo tempo e pelo sentido de entendimento através do estudo e esse é o papel que a doutrina espírita tem então para nós que trabalhamos no atendimento fraterno por exemplo principalmente através de um canal que permite essa privacidade que é esse canal virtual em que a gente trabalha pessoas de filosofias que não lidam com mediunidade veem isso como um desequilíbrio mental ou como uma influência demoníaca sem compreender que é um mecanismo natural e as pessoas nos procuram perguntando exatamente como lidar com tudo isso como resolver essa experiência até mesmo nos centros espíritas pessoas começam a se tornar participantes das atividades porque foram indicadas a se educarem nesse campo da mediunidade a partir da filosofia espírita para lidarem com as dificuldades que estão enfrentando então ele é um convite e muitas vezes é um convite recusado muito bem no caso dele então aqui do nosso Lugério nunca ouvira falar a respeito do espiritismo porém sabia que a morte não representava o fim da vida porquanto nos delírios alcoólicos conseguia detectar os inimigos que o afligiam e o levavam a recordar-se dos atos ignóbeis que lhe haviam sofrido juravam jamais o perdoar mas vingar-se sem piedade até que rastejante experimentasse o máximo de padecimento que lhes imporiam então embora ele não ouvisse falar do espiritismo nessa idade porque aqui lembrando que o Filomeno está fazendo um retrospecto se agora ele tinha 28 anos aqui era aquela fase dos 12 a Dudo colocou por isso vemos o AF como uma das melhores soluções para aquele irmão que precisa se ajudar então o AF é o tratamento mais saudável para o irmão ostensivo começa por ali a porta de entrada que vai levar para ele o esclarecimento e depois o encaminhamento para o desenvolvimento de tudo aquilo que ele precisa para poder encontrar o equilíbrio tão necessário tratava-se bem se vê de muito difícil conjuntura espiritual cuja alteração dependeria do paciente submetido e sem resistências morais em face do largo período de entrega espontânea então o que ele coloca para nós aqui é que durante esse período em que ele esteve tão exposto tão vulnerável tão desprotegido o domínio acabou se instalando e na verdade ele se tornava então naquele momento um joguete dos espíritos que realmente queriam vingar-se e ele acabava simplesmente sendo manipulado então era necessário começar criar resistências para poder modificar essa conjuntura espiritual por isso que ele coloca aqui a dificuldade que nós vemos apesar disso buscamos envolvê-lo em carinho oferecendo-lhe os instrumentos poderosos do evangelho de Jesus particularmente o amor e o perdão que deveria usar com segurança a fim de reconquistar aqueles a quem maltratara e agora cometia um erro equivalente tomando a clava da justiça nas mãos desvairadas parecendo despertar do largo transe passou a frequentar as reuniões dominicais de exposição doutrinária iniciando um período de abstinência alcoólica auxiliado por nossa casa que procurava diminuir-lhe a penúria econômica sentia-se atraído aos antros conhecidos quando os companheiros de desdita o instigavam a novas libações alcoólicas tombando muitas vezes em recidivas dolorosas algumas vezes banhado em lágrimas informava-nos que sempre lhe negavam alimento enquanto lhe ofereciam as bebidas malditas as bebidas malditas sem resistências morais e dependente dos tóxicos do álcool fraquejava porquanto simultaneamente os desencarnados não apenas inspiravam os doadores como o induziam a queda então aqui a gente vai começar a fazer aquele pensamento paralelo vendo a estratégia de influência desses espíritos então facilitavam o acesso o instigavam a buscar o álcool muitas vezes num ambiente em que ele se encontrava acabava influindo as pessoas para criar ali um clima de animosidade de agressividade né isso né então de agressividade de animosidade para que ele pudesse naquele sentimento de revolta buscasse no álcool a fuga que ele precisava por isso então a gente vai vendo aqui as estratégias que vão se montando de várias formas para fazer com que aquele que é a vítima vá então cedendo a essas investidas Fabi colocou né sabe pensando em um caso do meu conhecimento acho que o tratamento requer muito mais acho que é um tratamento longo longo porque o médium com tal mediunidade atormentada agravada pelo uso do álcool e ainda com a família desfuncional acho que será necessário acionar vontade para vencer tudo isso né como ajudá-lo a acionar a vontade conheço um caso que parece a descrição que estamos lendo hoje né aliás parece que vim para isso né pois é Fabi acaba fazendo essa conexão né como ajudar acho que até nesse despertar da vontade né aquilo que a gente sempre vê o alcoolismo hoje ele é visto como uma doença né não apenas uma uma doença espiritual mas uma doença psíquica orgânica social e ali então aquele indivíduo quando ele tem contato com aquele aquele canal que oferece para ele o auxílio ele acaba depois junto com essa vontade também junto com o próprio sentimento de acolhimento que ele acaba experimentando estimulando nele a vontade de querer modificar e é por isso então que não basta apenas oferecer o remédio é importante mudar o contexto em que ele se encontra principalmente o contexto interior porque ali ele vai perceber que ele precisa como foi colocado para nós aqui o sentimento de perdão não apenas o perdão com relação àqueles que o agridem mas com relação também à família com relação ao meio social onde ele foi excluído porque é uma revolta generalizada que ele acaba tendo porque ele se vê vítima desse dessa rejeição de todos os lados então é um trabalho psicológico é um trabalho espiritual ao mesmo tempo né Marião ainda tem todas as facilidades por exemplo agora no carnaval que a gente está vendo propaganda de cervejas propaganda de preservativos propaganda de remédios contra ressaca acaba sendo bombardeando a mente das pessoas como se isso fosse a coisa mais natural do mundo e a gente vê que por causa desses abusos que essas influências se tornam cada vez mais intensas e agressivas mas é um trabalho que a doutrina procura fazer falando sobre esses temas abordando sobre tudo isso mas a sociedade acaba vendo isso como um exagero é só um pouquinho é só socialmente tem que aproveitar disso daquilo e as consequências acabam vindo depois há aqueles que não sofrem essas influências tão agressivas mas se de 100 pessoas uma duas sofrerem essa agressividade a gente já vê que o prejuízo já foi alcançado infelizmente né Fabi colocou né exato essa pessoa venceu o vício por um momento porque não há cura né sabemos e depois houve um bom atendimento fraterno e no caso dessa pessoa convidando-o para uma posição mais humilde infelizmente sentir-se médium colaborou para alimentar a vaidade fazendo cair uma fascinação olha o perigo da fascinação ou ainda a falta de evangelização para o médium de fato né muitos AFs assim né Angelina colocou hoje o índice de mulheres alcoólicas está superando os homens né então não apenas o álcool a gente vê todo tipo de vício que vai ali sendo instigado leva a essas consequências sempre pensemos que independente das facilidades por exemplo tabagismo drogas o álcool o desvirtuamento da sexualidade tudo isso nós pensamos sempre naquela ponta da pirâmide enquanto todos esses vícios estão na base a ponta da pirâmide é sempre o desequilíbrio psíquico que leva como consequência o desequilíbrio espiritual então enquanto a gente fica muitas vezes trabalhando pontualmente a parte mais grave acaba não sendo percebida é aí que a doutrina espírita traz a sua contribuição mostrando que nós somos espíritos encarnados que temos a nossa história pregressa que temos influências espirituais que precisam ser reajustadas que precisamos de uma transformação moral o que tem todo ali são detalhes que vão nos levando a essas experiências mais difíceis vamos lá só pra gente terminar esse capítulo sinceramente compungido com o caso Lugério em ocasião própria durante nossas reuniões hebdomadárias reuniões semanais de terapia desobsessiva indagamos ao benfeitor encarregado o que se poderia fazer em favor do enfermo desorientado e ele esclareceu que traria ao atendimento espiritual um dos seus verdugos a fim de formularmos uma ideia da gravidade do cometimento menos de um mês transcorrido incorporou-se em um dos nossos médiums sonambúlicos indigitado obsessor que vociferando golpeando o ar e arquejante sob a ação do ódio declarou asselvajado aqui estou atendendo a solicitação do senhor Miranda que se atreve a envolver sem problemas que não lhe dizem respeito nunca tive defensores e sufoquei as minhas penas por largo período em silencioso sacrifício até o momento quando posso desforçar-me do bandido que mas acumulou por anos a fio sem qualquer piedade ou misericórdia que pretende seu improvisado benfeitor usando a palavra com cautela e demonstrando compreensão do drama de que se tornara vítima o desditado tentamos recordar-lhe a justiça divina da qual ninguém se evade bem como considerar o significado daquele instante para todos nós por ensejar-nos reconhecer a falibilidade das nossas conceituações e formas de ver a vida numa tentativa de chegar-lhe até aos sentimentos obnubilados obnubilados tá certo então aqui ele vai falando sobre a terapia de orientação durante uma reunião mediúnica então falar de justiça divina justiça divina falar de amor falar de perdão são teorias muito importantes mas não é falar sobre isso é como falar sobre isso porque como foi colocado para nós aqui era um espírito que chega totalmente revoltado primeiro porque ele estava ali contra a vontade dele e segundo pela própria condição em que ele se apresenta então não é falar sobre isso é saber falar sobre isso é aí que está ali o grande segredo dos grandes orientadores dos trabalhos mediúnicos fazer com que esse espírito primeiro passe a ouvir pelo menos aquilo que está sendo dito porque dependendo da forma como é passada daquela forma de cartilha daquela forma automática isso não faz efeito nenhum mas quando vem a autoridade moral de quem fala aí as coisas ficam diferentes totalmente desvairado na cegueira que o tomava passou a detalhar as ocorrências que o desgraçaram antes bem como a outros que ora participavam do programa de cobrança deixamos-lo exteriorizar o desconforto e as mágoas quando blasonou o estentórico o nosso plano já que é um plano coletivo do qual participamos diversos adversários que o detestamos é armá-lo contra alguém a fim de que cometa o hediondo crime para o qual não haverá perdão isso realizado teloemos para sempre sobre nosso poder e os amigos por acaso respondemos com paciência desconhecem os programas divinos desconhecem que os programas divinos são outros com características muito diversas das que vem estabelecendo contra o irmão submetido as suas tenazes é claro que sabemos repostou alardeando superioridade intelectual no entanto ele é o devedor a quem nos recusamos desculpar porquanto jamais usou de piedade mínima que fosse para quem lhe sofria a crueza perverso e obstinado caprichoso e mal sobrepôs-se as leis e destruiu várias vidas incontáveis que deveria preservar dominado pela loucura do poder que logo lhe escapou das mãos hediondas quando lhe veio a morte curioso analisamos com piedade fraternal é observar que o amigo incrimina-o procedendo de forma que nele censura utilizando-se da mesma medida de que o acusa assim rumando para futuros processos não menos desditosos do que esse no qual jaz o seu antigo verdugo de maneira como não existe vítima inocente nenhum algoz passa sem expungir os delitos através dos mecanismos soberanos da vida só o amor possui a chave para decifrar todos os enigmas existenciais e solucionar as dificuldades do caminho evolutivo assim rogamos lhes e aos demais companheiros que lhes seja concedido uma chance pelo menos para reabilitar-se pelo bem que possa oferecer àqueles aos quais prejudicou especialmente os incluindo por haverem sido os ofendidos nunca interrompeu-nos com rispidez ele nos pagará e isso acontecerá sem demora utilizamos a lei de Italião olho por olho dente por dente o amigo esqueceu-se do amor propusemos com piedade conforme nos ensinou Jesus somente o amor possui os mecanismos que desagregam as construções do mal gerando bênçãos e proporcionando o bem o comunicante estrungiu em ruidosa gargalhada de mofa e acrescentou com ironia não me falha em amor nem em Jesus também se dizia cristão o covarde e após os crimes tenebrosos que praticava contra aqueles que lhe caíam no desagrado corria ao culto religioso a que se filiava e rogava perdão ao seu confessor que o atendia igualmente infame enquanto suas vítimas eram dilaceradas pelo relho trucidadas por métodos incomuns de perversidade onde o amor de Jesus profundamente consternados esclarecemos não podemos confundir a doutrina do mestre com os homens que nelas se utilizam para atendimento das próprias misérias e paixões imediatistas longe dos sentimentos que a pregoa exploram em mente enganando-se a si mesmos e àqueles que se deixam conduzir pelas suas urdiduras igualmente interessados nesse conúbio de ilusões e emendacidade o mestre ofereceu-se em holocausto mesmo quando todos o abandonaram nunca lhe concederemos ocasião de repetir o que já fez e temos pressa em concluir a tarefa iniciada repostou com enfado e nervosismo preferimos silenciar o momento não era para discussão verbal nem para atinútil recolhendo-nos em oração escutamos suas palavras finais e atormentadas o mal devora aqueles que o vitalizam nós o sabemos enquanto não chega a nossa vez tornamos-nos os instrumentos hábeis para que essa lei nele se cumpra sem qualquer desvio porque não existem violências em nossos compromissos para com a vida ele resolveu afastar-se do médium ou foi retirado carinhosamente pelo mentor deixando-nos algo frustrados e incompletos posteriormente nosso instrutor esclareceu-nos que a hora era grave e somente o esforço do paciente poderia modificar os planos de vendita elaborados pelos seus desafetos o que parecia bastante difícil não passaram duas semanas e fomos informados da tragédia em que se envolvera o pobre Lugério tendo fim a consumida existência física discutindo com outro companheiro embriagado com o parça habitual das extravaganças alcoólicas num dos bares em que se hominiziavam foi acometido de grande loucura e totalmente alucinado tomou de uma faca exposta no balcão da espelunca cravando-a repetidas vezes num antagonista mesmo após tê-lo abatido e morto a cena de sangue odianta e ultrajante provocou a ira dos passantes e comensais do repelente recinto que inspirados pelos perversos indigitados espíritos vampirizadores atiraram-se contra o alcoólatra linchando-os sem qualquer sentimento de humanidade antes que a polícia que frequentava o local pudesse ou quisesse interferir todo o linchamento demonstra o primarismo em que ainda permanece o ser humano e resulta da explosão do ódio que acomete os imprevidentes que passam a servir de instrumentos inconscientes de hordas espirituais perversas que dão vazão aos sentimentos vis através das paixões desordenadas a endiou da cena do calvário é bem o exemplo desse fenômeno de primitivismo em que estagiam muitos indivíduos aquele homem que somente amara e que o bem fizera fora escarnecido abandonado crucificado após um julgamento arbitrário apoiado pela massa que dele tanto recebera e mesmo na cruz inspirados pelas odes selvagens da erraticidade inferior bradavam irônicos aqueles que se lhe fizeram inimigos de última hora aqui a gente vai ver quem és o messias sai então da cruz para que vejamos e acreditemos e estertoravam com alucinantes gargalhadas aqui tem algo bastante interessante da gente analisar que é uma perspectiva que geralmente a gente não percebe que é quando se fala sobre aquele momento especial de Jesus as influências espirituais que aconteciam geralmente a gente vê muito dos espíritos que estavam ali para auxiliar Jesus no acolhimento para falar sobre o amparo espiritual e a grande mobilização no plano espiritual superior naquele momento da desencarnação mas a gente quase nunca eu pelo menos nunca ouvi falar essa primeira vez que me leva a essa observância de vermos que a quantidade de espíritos que estavam ali inspirando as pessoas que gritavam e se agitavam a favor da crucificação naquele momento que influenciavam os soldados que influenciavam as pessoas que influenciavam os governantes os sacerdotes daquela época né então aqueles que eram considerados ali os senhores e os doutores da lei toda a influência negativa que aconteceu quem eram aqueles espíritos e aí nós vimos que esses espíritos não estavam contra Jesus mas eles estavam afetando aquelas pessoas existem Fabi legal então né porque é interessante a gente observar isso também aqueles que estavam ali eram vítimas dessa influência e muito pouco se fala sobre isso então esse desafio que foi colocado né os jornais fizeram estardalhaços sobre o inditoso acontecimento que a nós outros que o conhecíamos muito nos compungiu deixando-nos material espiritual para demoradas reflexões e interrogações que somente após a morte conseguimos compreender naquela ocasião indagamos-nos se teria falhado a ajuda espiritual que se estava iniciando com futuras perspectivas de atenuar o processo obsessivo engraçado aqui né os trabalhadores do centro como foi o caso do Filomeno de Miranda sentiu aquela culpa de não ter feito mais de não ter evitado tudo aquilo o que é natural né porque poxa vida a gente estava tentando por que que nós não conseguimos então eles se sentem culpados por quererem trabalhar em benefício de alguém e esse alguém não correspondia a esse trabalho né por isso que ele coloca que naquela ocasião indagamos-nos se teria falhado a nossa ajuda espiritual que se estava iniciando por que os desafetos conseguiram atingir as metas estabelecidas por qual razão não nos foi possível aprofundar terapias mais eficientes em favor dos desencarnados quando da comunicação psicofônica de um deles outras indagações permaneceram bailando em nossa mente até que o tempo o grande consolador foi nos esclarecendo com as luzes clarificadoras da lógica do espiritismo após a morte física ainda interessado no caso Lugério tentamos encontrá-lo sem o conseguir soubemos por fim que aquele que lhe foi vítima do homicídio infame era um dos comparsas anteriores que se desaviera quando da partilha das terras que haviam sido espoliadas dos camponeses humildes que lhe sofriam a dominação arbitrária tornando-se igualmente adversário então na existência anterior quando o Lugério tomou as terras daquela pessoa pela posição que ele ocupava uma dessas pessoas era essa pessoa que ele esfaqueou que veio exatamente ali naquele mesmo ambiente para que eles então se acertassem e na verdade o que aconteceu foi o agravamento desde então unidos pelos crimes uma ponte de animosidade fora distendida entre eles como os adversários espirituais se vinculavam a ambos encontraram um campo vibratório propício para o assassinato espiritual antes desse ato antes ante esse fato doloroso em outras circunstâncias sempre me perguntava como as leis terrenas julgariam os criminosos que houvessem sido vítimas dos seus inimigos desencarnados puniriam o homicida visível que por sua vez se tornara vítima dos outros indigitados criminosos e como alcançar aqueles que se encontram além das sombras terrenas em paisagens imortais excruciantes e permaneciam odiantos se escasseiam recursos próprios para análise e penetração nessas regiões eram essas interrogações que nos ficaram e permanecem interessando-nos por conquistar as respostas em razão da frequente repetição de delitos dessa ordem e crimes outros sobre a inspiração de seres espirituais desencarnados igualmente podemos considerar aqueles suicídios nos quais a insidiosa presença e indução de algozes desencarnados responde pelo ato tormentoso que diariamente arrebata em todo o mundo grande parcela da sociedade então tanto assassinatos como suicídios e crimes outros que não resultam necessariamente nessas mortes são provocados pelo plano espiritual e essas causas não são computadas perante a justiça terrena então como analisar isso tudo nós temos alguns casos de crimes que são cometidos em que são alegados transtornos mentais entrando no código internacional de doença aquele desequilíbrio em que se acredita sob a influência de demônios por exemplo possessão espiritual mas o indivíduo continua sendo ele o responsável agora quer dizer antes era possível poxa mas por que que não obvô a justiça a polícia que houve uma influência espiritual agora que o Filomeno se encontra desencarnado certamente teríamos oportunidade de conseguir respostas com os admiráveis estudiosos do assunto quando pudéssemos conhecer mais detalhes a respeito de alguns irmãos delinquentes dentre os internados no sanatório espiritual e por que a noite avançasse incessante e generosa busquei eu próprio repouso aguardando as bênçãos do amanhecer então aqui a gente tem o relato de Filomeno de Miranda aqui foi um relato pessoal para falar exatamente sobre aquilo que ele observava primeiro de uma perspectiva terrena quando encarnado e agora a possibilidade de avaliar da perspectiva espiritual quando desencarnado embora ainda tivesse muitas respostas muitas respostas precisavam ser alcançadas o Dudu tinha colocado lá em cima a respeito do atendimento fraterno o AF é para suprir a falta dessa evangelização que foi citada mas cada vez cada ser viciante é um ser diferenciado que ou entende o que está sendo passado ou prefere ouvir e continuar a sua luta indefinida e assim piorando a sua vida que já na pregressa não foi tão boa e ainda consegue levar sua vida atual de forma errada mas a misericórdia sempre estará presente nesse ser que só o tempo o curará então o AF é caridade ou você aceita a coberta ou continua com o seu frio interno então é ali uma porta que se abre a pessoa vem buscar e o papel do atendimento seja ele em qual modalidade for é o papel de levar o esclarecimento e conduzir essa pessoa para essa orientação tão importante para ele e para finalizar Angelina coloca aqui embaixo para nós será que não eram pessoas como acontece hoje pessoas facilmente influenciáveis e que não tinham em si a gratidão sobre a multidão que queria prejudicar Jesus é essa história né Angelina a gente pode lembrar sempre que não eram pessoas que espíritos por exemplo que viam em Jesus ali o seu grande inimigo até porque Jesus não tinha inimigos mas ele era alguém que influenciava as pessoas que seriam vítimas desses espíritos então quer dizer você provoca alguém para ser parte de alguma coisa como por exemplo num linchamento muitas vezes aqueles que participaram do linchamento não eram inimigos daquele que estava apanhando que foi agredido que acabou depois sendo ali assassinado né mas é pelo simples fato do cenário favorecer esse desequilíbrio né Jerusa colocou grande responsabilidade dos juízes de qualquer esfera para além do plano terrestre né pois é a gente já viu em André Luiz inclusive esses grupos de espíritos que trabalham na análise desses casos que trazem uma visão muito mais profunda do que a nossa a partir né das tantas esferas de justiça no plano espiritual o vício se não é ajudado dentro da própria família o F pode ficar difícil para essa ajuda né então são trabalhos em várias esferas que a gente infelizmente experimenta isso né no nosso cotidiano mas muito bem meus amigos novos descortinos é o capítulo 4 que nós vamos seguir passou por isso pois é é que nós vamos aqui seguir então capítulo 4